Gente, vejo que vocês Gente, são 5 horas Eu demorei um pouquinho Desculpa o demorado aí, tá? Eu tava com muita coisa pra resolver Tá, pessoal? Apoio, tá? Gente, fevereiro eu vou ter o apoio individual Vou escolher um carrinho, tá? Dá pra estar muito longe ainda, né? Agora não, pessoal Tem janeiro ainda, né, pessoal? Começar nosso primeiro apoio Eu e o filme Depois é o José Ramos, né? O fevereiro, não É massa Gente, apoio, né? Português, pessoal Português, língua portuguesa, né? São 3 perguntas Vocês são rápidos isso aqui Gente, se inscreva Vamos lá O Horácio é aqui Dá pra eles aí Gente, isso aqui Segura um pouquinho Isso aí Gene Moreno E Piquipi Fica à vontade, tá? Ok? Sim Vamos lá Bota aqui Isso Eu vou lá pra vocês Rapidinho Tenho algo com isso aqui Vou ter esse pego Esse português Ó Não é pra errar Não se confunde Tem vizinho aqui Tem esse vizinho aqui Eu não vou gritar Eu não vou gritar Porque tem vizinho Tem vizinho aqui no prédio, tá? Tem que respeitar Então vocês não me dão paciência Então se pede vizinho Vocês não façam O senhor aqui Viu? E vocês obedeçam Pelo amor de Deus Vamos lá pra você aí Viu, filho? Tá bem? Tá bem Tá bem? Tá bem Não Tu passa a tua eternidade Tu se espeta um pouquinho Viu? Tu se espeta um pouquinho Eu vou te expulsar daqui Eu vou te expulsar daqui E isso começa com o D&D Viu? Gente Eu vou expulsar Não vou gritar Eu vou expulsar do meu alvo Escreve aí Escolinha GoFlux Classmate Escolinha GoFlux Comanda da Classmate Sou eu Vou expulsar do meu alvo Vou expulsar do meu alvo Rapidinho E ó Tá bem Eu vou expulsar do meu alvo Isso Goiânia Resposto Rapidinho Daqui lá pra 16 minutos Goiânia Goiânia 17 de dezembro 17 de dezembro Dezembro de 2022 Deus pontos Sinal Bota os pontos Sinal do céu Te falo mais Bota aí Deus pontos Duíte Você que tá com WhatsApp Grupo? Tá, tá, tá Obrigado Viu? Bota aí Eu fiz sou Deus pontos Sobrevia Dar o auxílio É, brevi GoFlux Viano Só GoFlux Viano Soares não Preciso Aqui Isso Tá te atrapalhando GoFlux Viano Isso Aluno Esportes Vocês aí Vou dar disciplina também E a série de vocês Terceiro grau Rinaldo Ronaldo não É Rinaldo Seu Rinaldo Rinaldo é I Né, ou não Galera Isso Disciplina Disciplina Pôs pontos Língua portuguesa Você já trabalha com os pôs Muita tempo já Viu? Isso aqui é só antiguidade Você não trabalha comigo Só pra dar a pontuação do apoio Da parestina Dá esse pedido do apoio Entendeu? Isso aqui é só pra nomear Isso Disciplina Isso É o língua português Bota série Série Dois pontos Terceiro grau De ensino médio Isso Agora vamos lá Pontua ao eurico Eurico verbal Número 1 O que significa O eurico verbal Eurico verbal Tá? Estão trabalhando Eurico verbal Significa Não erra Viu gente? Não erra por motivo nenhum Significa Dá logo isso aí Cuidado se sentiu pra ele chegar Já tá no YouTube Já Significa Ah, dá Rinaldo A principal Anícia Do verbo Ou significa Ou significa O verbo multiplica Isso Significa As letras Subverbais Isso Subverbais E tem a mesma origem Não vou esperar Vocês ficam rolando E tem a origem Da Submessa Ela tá Vai ouvir vocês aí Ela do banho amanhã Bota aí Já foi bastante É, foi mais Bota aí Dois Rápido Isso aqui é grande É três Se eu copiar Bota aí O que significa Verbal Deuírico Verboírico Verbal Pra multiplicação Bota aí A multiplicação Do verbo A multiplicação do verbo É relatada É relatada Com maior desempenho Ao desempenho Do número real Do número real E tem a mercantilística De substantivos Substantivos Deuírico E Negativo Substantivo Negativo A cair Ano que vem Com o Mirabobos Vai dar pra vocês Acho que é matéria Do Mirabobos É de Tati É de Tati É aula dele Ah tá Bota aí É matéria Do Mirabobos Viu Maté Tati De meio Com a aula do boi Bota aí E tem E tem O significado E tem o significado Da sua origem Significado Da sua origem Anda logo Você vê que é pequenininha Põe pequeno Não é vídeo longo Não Isso aqui é pouca coisa E mesmo a origem Da multivésia Fere pra mim Da sua multivésia Isso Ponto Noutra linha Esse substantivo Relata Substantivo Esse Tem dois S Tem dois S Não é um S não Dois S Isso Escreve aí Botou dois S aqui Rapaz Você é alerta demais Bota aí Que tem a característica Do substantivo comum O substantivo comum Que ia Chama a atenção Das aulas de português E chama a atenção Atenção Cadê o tio? Ô Luiz Chama a atenção Do verbo português A faculdade Tá Não quer aprender Né Da aula de português Nas aulas Português Tá Português Tem acento Ciclufletos Não é E a E a Verdicação A três Degrados Vamos copiar Vamos copiar rápido A Verdicação Da aula de Substantivo Comum Comum Isso Comum Isso Isso E Quadro As coisas As coisas Tem a ver Com o verbo De negativo Significa Negativo Significa O que O que vai acontecer O que vai acontecer Assim No futuro O que vai acontecer Entendeu? Eu Tu Eles Nós Vos Eles Entendeu? Você já aprendeu isso Já aprendeu Com um pouco de vocês aí Só o que Você já aprendeu No Sétimo ano No Sexto ano Oitavo Você já aprendeu isso Viu? No ano também Você já aprendeu tudo isso aí Aprendeu Tanto Criancinha Ou lá no Pires Vocês já aprenderam Lá no Pires Vocês já aprenderam isso Eu acho Vocês já aprenderam lá no Pires Escolar Pires, né? Eu vi lá Já é Escolar Pires Eles aqui Eles já assistiram lá Os filhos da Madrinha Esse aqui é o Cospires Vocês não estudaram Os filhos da Madrinha Vocês não estudaram Eu tô louco Eu tô ficando louco Vocês não estudaram não Os filhos da Madrinha Mas estudam já Um tempo E Saiu e foi pro militar Bota aí Isso Vou dar alguma Daquele menino Velho Aí Eles prenderam Tudo isso aí Isso O que vai acontecer O que vai acontecer Acontecer, tá? O ponto é aí O que aconteceu Apareceu Aconteceu Tá? O que vai acontecer Entendeu? Não, não falei aconteceu O que vai acontecer Entendeu? Entendeu? Isso E tem a mesma origem Tem a mesma origem Tem a mesma origem Tem a mesma origem O verbo Isso O verbo Espera a vida aí O verbo Da origem Substantiva Isso Bota aí Eu, tu, eles Eu Verbo Eu, tu, eles Vou julgar verbos Viu? Vou julgar Eu, tu, eles Nós Descento Rapaz Nós, vós Descento Eles Me, 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 comigo Me, me, comigo Tente contigo Te Ti contigo Contigo Contigo, rapaz Rapaz Tá no mundo da lua? Contigo Vos convosco Nós convosco Convosco Conosco não é convosco Isso Sabe o resto? Isso aí, então põe aí Não erra, viu? Não erra Deixa eu ver Para que você não copia o negócio aqui Tá feio essa toaleta, viu, Luiz? Tá muito feio, horrorosa, viu, toaleta Tá feio a toaleta, viu, rapaz Não me aceita, não? Isso Tá, deixa eu ver Deixa eu escupir certinho Deixa eu ver Deixa eu ver Tá feio, rapaz Jetson, copia o negócio aqui Aqui, ó Copia Copia isso aqui, ó Copia três É difícil, vocês vão atender Copia antes de 18 minutos Copia, rapidinho Copia Rapidinho Copia aí Rapidinho Pode copiar Copia Luiz, melhor na letra, viu? Melhor na letra Isso também Vocês deram o quebate Só segura as coisas aqui na hora, rapaz Por que não lancharam mais cedo? Por que você ficou escondendo a hora, hein, rapaz? Eu vou lanchar agora E por que não lanchou agora? Ficou escondendo a hora aqui, hein? Devia ter lanchado mais antes que depois, viu? Vocês deram a letra de mar Nem pra lanchar Lancha logo Olha o que eu tô assim corajado, rapaz Presta tecido na sua vida, rapaz Parcela é demais Tá vendo? Lancha logo Porque é perigoso É perigoso Se quiser Sua aí, rapaz Cada um deve Pra se cair Lanchar Agora se fez uma hora errada Vem a sua cara Gente, quando ele A gente não tá em casa, gente Você tem que ajudar, gente Vocês estão bem ganhando Que isso Você deixa mais vocês mais, viu? Pra lanchar Você tem uma hora errada Não ajuda O pai de você Que você não quer Pra bater boca Bater boca Coloca, você sabe Pra ajudar não sabe, não Pra conversar, você sabe Viu? E xingar também, você sabe Não ajuda, não Tu não ajuda, não Viu? Você tá de pau Vamos ver Vocês ficam espertos Seu lanche não era certo Viu? Eu vou lá Pra você tentando Porque vocês estão Lanchando muito tarde Viu? Vem que hoje tem aula Tem aula E presta atenção Presta atenção As coisas Viu? Pessoal Doutor Isso aqui foi o apoio Tá, pessoal Foi três perguntas Tá, pessoal A dois é muito grande A uma é pequena A três também é muito grande Eles copiaram Não é, pessoal? Tá Dá pra eu pedir Obrigada Valeu, filho Valeu, Flux Vou comprar uma coisa Aqui Bo Rico Obrigada, filho Valeu, Flux Compre algo que vocês Comprar Algum que vocês Poderam aí Vocês comerem Compre um brinquedo Sabe o quê Pessoal Vou com Deus Pessoal Janeiro tem mais Tá, pessoal Se inscreve no canal Do Pica-Pau Rogério Senhor Falo pra vocês Feliz Natal Boa sorte Tchau